Olá todo mundo, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser de Flashback TV Eu vou falar sobre materiais escolares Daqui a pouco tá chegando as voltas das aulas das crianças, né? Daqui a pouco, não tão daqui a pouco assim Porque as aulas geralmente só começam depois do carnaval, só lá pra março Mas janeiro é o mês que geralmente as mães vão às compras dos materiais escolares das crianças Então por isso eu vou fazer um vídeo com esse tema hoje Tô vasculando as coisas que eu tenho Eu encontrei alguns materiais escolares que eu usei quando eu estava no colégio lá nos anos 90 Então eu vou mostrar eles pra vocês agora Vou começar com um item E quando eu estava no colégio, cada ano eu comprava uma diferente Eu quase nunca usava lápis, eu tinha, mas eu quase não usava, eu usava sempre isso aqui Gente Eu ainda tenho três dessas lapiseiras E esse formato dessa lapiseira aqui é clássica Hoje ainda é vendida É a da Faber-Castell, o nome da lapiseira é Poly E ainda tem essas três aqui, a 0.5, a 0.7 e essa aqui do meio que é 1.6 Vou colocar pra vocês agora como é que é ela hoje em dia Vou estar numa fotinha aqui do lado Vamos fazer a comparação, ó É claro que a de hoje em dia é mais bonitinha, mais moderna, né? Só que tem muita gente que é saudosista e que acha essa lapiseira que vinha Aqui tinha uma borracha Mas eu não sei, será que eu comia essa borracha, gente? Porque olha só como ela tá Nossa, essa aqui não tinha borracha em cima, era só pra apertar Era mais grossa Eu nem sabia que isso aqui tava guardado, pra falar a verdade Quando eu vi... Nossa, peraí, não Vou ter que fazer um vídeo pra mostrar essas lapiseiras aqui Outro itemzinho, gente Ah, eu achei também isso aqui Mas eu acho que a gente ainda vem de apontadora assim, né? Ah, isso aqui Olha o que eu achei Essa cestinha aqui, pra começar É uma cestinha que vinha no Pindero Aí eu usei essa cestinha pra colocar mini clips Gente, olha o tamanho desse clips É mini clips coloridos Olha só o tamanho Muito pequenininho Não é o tamanho do clips normal Sabe? É pequenininho E eu comprei, eu acho Porque eu achei bonitinho Mas, gente Um clips desse tamanho Não serve pra nada Porque não prende nada Isso vai servir pra quê? Um negocinho Olha só o tamaninho desse negócio Não vai servir pra nada, gente Não serve, não prende nada Esse aqui, sei lá, pra enfeitar Acho que eu comprei pra enfeitar a caderno Pra colocar um monte Caderno em agenda, sei lá Ah, olha Eu sei que esse clipo ainda tem Mas eu achei A embalagem de como era nos anos 90 Olha Toque mágico Liquid paper Que é corretivo Muita gente chama de branquinho Você passa a caneta Quando você erra alguma coisa escrita com caneta Você passa aqui por cima Vê um negócio branco É um negocinho Tipo uma tintazinha branca Olha só como é que faz isso aqui Gente, isso aqui já foi, né? Porque você usa em cima Como eu tava falando Em cima da caneta Quando você erra alguma coisa Você passa aqui em cima Vira uma tinta E depois você espera secar E aí escreve novo Eu acho que hoje em dia ainda vende Mas a embalagem não é mais essa Gente, eu queria mostrar também pra vocês Dois estojos que eu tive Na minha época de colégio Só que eu não tenho mais esse estojo Mas eu achei as fotos na internet Então eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou falar um pouco deles Ó, primeiro esse aí Eu tinha um estojo exatamente igual a esse aí Azulzinho mesmo E com essa figura de uma família de panda Aí na capa E esse estojo tinha vários compartimentos Onde a gente guardava coisas Na verdade ele já vinha com coisas Sabe? Então no compartimento vinha com um durex No outro com régua No outro com uma caixinha de clips No outro com uma colinha Tesourinha Tinha várias coisinhas assim esse estojo E um outro Mais brinquedo ainda Era esse estojo aí, ó Esse estojo piano Porém igualzinho Só que era a cor azul Porque a minha cor favorita Sempre foi azul Nunca foi rosa E esse estojo Tocava musiquinha Aí eu só sabia tocar Parabéns pra você Nesse estojozinho Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa também Que eu achei aí Nos meus guardados Esquisitos Né? Esses guardados Nostálgicos Que eu tenho Que na verdade Não tem muito a ver Com material escolar Assim Mas é papel Não é papel? Vou botar aí Nesse tema aí Então, tá? Papéis de carta Mas acredito Que eu guardo isso Até hoje, gente Eu não sei O que se eu achei Que algum dia Eu ia fazer carta pra alguém Sei lá Olha essa corredinha aqui, gente Eu adorava panda Sempre gostei muito de panda Olha só Tô olhando de novo Tô olhando de novo Primeira vez Há muito tempo que eu não pego Eu estou olhando depois de, sei lá Gente, uns 30 anos Eu estou olhando isso aqui de novo Porque eu peguei e nem abri Entendeu? Eu falei Eu vou abrir Mostrar nunca Vou abrir Fazendo vídeo Pra ficar Mais Pra beber Não é? Ficar fingindo Ah, esses aqui Tinha coisa atrás Pra escrever Linhazinha pra escrever Aí tinha esses grandões Assim Só que a maioria Era pequenininho Eu não sei porque Eu tinha esses grandões Assim A grande maioria Era pequeno Pequenininho não Pequeno Tá mais normal Cadê um assim Cadê um novo Cadê um novo Cadê um novo Eu acho que era por tema É isso mesmo Era por tema Os bichinhos aqui Tudo igual Igual não Assim Na mesma Fabinho desenhista Parece Olha lá Mas eu tenho muito Tem uma pasta aqui Eu vou mostrar aqui Pra você Tem uma pasta Com um monte De Tapéu de carta Ó Tá vendo? E aqui tem mais um monte Dentro É Cada coisinha Um monte Dentro Esse aqui Eu me lembro muito Desse também Tinha passagens bíblicas Aí tinha Uma série Com esses aqui Todas as coisas São possíveis Aquele que Crê Creia Você também O maior dos erros É a pressa Antes do tempo E lentidão Antes a oportunidade Então fique atento Aí Ao que você encontra No seu caminho Não perca as oportunidades Da vida Não é? É De todas as formas De riqueza Que existe no mundo Escolhi Você Olha só Que coisa mais linda Escolha esse tipo De riqueza Pra sua vida Que é a melhor riqueza Que você pode ter É melhor fazer o bem Do que prometê-lo Com certeza É melhor você fazer As coisas Do que prometer Qualquer coisa Faça E não só Prometa Como tem muitas Muitos papéis De cartas Que Eu pensei Em fazer um negócio Que legal Que eu senti Vontade de fazer Então Vocês Assistiam Xuxa Nos anos 80 Anos 90 Quando ela recebia O que? Cartinhas Porque não tinha E-mail Não tinha internet Quando os crianças Queriam se comunicar Com ela Ela mandava cartinha E aí ela fazia o que? Misturava Ela se jogava Lá em um monte de cartas Que impressionante Gente Que montueira De cartas Era aquela Enfim Ela se jogava E ficava vasculhando E aí fazia o que? Sorteio Gatinha Girafinho E essa aqui Eu botei assim Para mamãe Eu ia dar alguma coisa Para você Mas eu não esqueci Tá aqui né Então Desisti Esse é o make paper Toque mágico Que eu usei Que eu mostrei Para vocês agora Tem muito papel De saco Aqui gente Tá tudo espalhado Depois eu boto Um peitozinho Para vocês verem Tá até bonito Dava para você Uma xuxa Sabia? Jogando cartinha Para o alto E escolher Caiu esse aqui agora Mais um Mais um Mais uma vez Mais uma vez Porque eu gostei Da brincadeira Fofinho Coelhinho Fofinho Coelhinho 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 Fofinho Mandando carta Peixes Ah também Tinha uma coleção Essa aqui de signos Mas o meu signo Não é peixe Mas diz aqui Você que é de peixes Você é uma pessoa Sensível Justa Leal E franca Tá bom? Eu sigo meu aquário Deve estar espalhado aí Não tem como procurar Agora Quem tá mais Com isso Gente Olha a montoeira De papel de capa Que se estabeleceu Aqui no chão Falça de parede sanitário Aquário Aqui aquário Ó Você é uma pessoa Sensível Ativista Dedicada E objetiva Como qualquer outra pessoa Não sei se é de aquário É isso Não Max aqui Né Maxizinho Fala oi pra todo mundo Fala oi Já faz o negócio Tá rolando ok Fala oi pra todo mundo Estragou Agora você vai fazer o que Max? Vai destruir os papéis De carta todinho Vai? Mas então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenham se divertido Juntos comigo E eu aguardo vocês agora No próximo vídeo Na semana que vem Eu aguardo vocês aqui Tá bom? Tchau 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 Tchau